Há 10 anos, esta professora trabalha na escola estadual Domício Magalhães, no bairro Promorar, na zona sul de Terezina. Segundo ela, a violência e a insegurança no bairro tem causado bastante medo. Manter os alunos em sala de aula tem sido um desafio. Às vezes você pensa até em desistir. Eu moro, por exemplo, em outro bairro próximo. Eu já trabalho aqui há 10 anos. Eu nunca tive problema aqui na escola. Mas o percurso de casa até a escola é muito assustador. Nem tanto aqui quando você está na escola. A gente tem medo de vir para a escola e de repente acontecer alguma coisa. Mas a gente quer que melhore essa situação. Alguns dos recentes homicídios aconteceram bem próximos à escola. A direção tenta evitar com que os alunos desistam do ano letivo, como aconteceu no ano passado. Um horário melhor, vão em grupos para casa. Então a gente tenta ver o que a gente pode fazer aqui na escola. Até porque no final eles acabam abandonando. Aí para a gente não perder os nossos alunos, a gente procura ver o que a gente pode fazer aqui na escola. Seguindo sempre as normas da escola. O grande número de homicídios no bairro Promorá repercutiu na Câmara de Vereadores. A vereadora do PV, Tereza Prito, pede com urgência a presença do secretário de segurança, Robert Rios, para que o assunto seja discutido e solucionado. Nós aprovamos uma audiência pública hoje para realizar quinta-feira, dia 20, com o secretário, com o delegado-geral, com o comandante-geral do nosso estado, bem como as secretarias de assistência social do município, do estado, as secretarias de juventude, coordenadoria, todos esses órgãos que podem estar discutindo essa problemática e buscar uma solução, porque quando a violência afeta diretamente as escolas, aí mostra o alto grau de violência na nossa cidade.